Fica à vontade, Flávio Obrigado, cara Boa noite a todos Obrigado, André Jaqueline, pelo convite É sempre uma honra estar aqui com vocês numa instituição tão tradicional de ensino da oftalmologia no Rio de Janeiro e com colegas amigos de tão longa data Então é uma eu vou fazer a apresentação sobre retinopatia da prematuridade são vários pontos a gente acabou discutindo sobre os avanços recentes que a gente teve nessa área em relação a novas drogas o objetivo dessa apresentação é uma apresentação bem básica voltada para o residente eu sei que dentro da instituição de vocês como vocês não têm um hospital vocês não têm essa UTI não natal para fazer essa triagem regular eu acho que até de repente uma possibilidade de a gente tentar ampliar a partir desse ensino a gente tenta ampliar essas possibilidades de acesso para vocês porque realmente é uma doença que cada vez mais a gente vê a importância dela então realmente não pode passar sem ter esse conhecimento então se eventualmente quiserem interromper durante a apresentação por favor fiquem à vontade então uma doença conhecida já há muito tempo desde o século passado que é um distúrbio do desenvolvimento vascular retiniano no prematuro descrito desde 1940 e que então ainda é uma causa de perda visual grave por graus variáveis de descolamento de retina ela acomete 80% dos recém-nascidos com menos de mil gramas e ela então é muito frequente principalmente nos países em desenvolvimento e essa no século passado essa primeira onda da roupa ela foi bastante reduzida com a restrição da oxigenoterapia só que com atualmente o aumento da sobrevida de recém-nascidos de extremo baixo peso a gente tem uma perspectiva de ter uma segunda epidemia da doença então a doença está aumentando agora a sua frequência cada vez mais a doença ela surge quando no final no momento do nascimento da criança a vascularização não está totalmente formada a criança então é exposta a níveis de oxigênio terapia sistêmicos muito altos e é uma interrupção dessa vascularização essa retina vascular então ela vai entrar em sofrimento e vai lesar vai gerar uma doença fibrovascular que pode acometer então a retina central aquela retina vascularizada saudável os fatores de risco a gente vai principalmente considerar no Brasil eles são os critérios para a gente triar as crianças então a gente saber quais são as crianças que a gente precisa examinar regularmente a gente vai falar como que a gente examina então são todas as crianças com menos de 32 semanas todas as crianças que nasceram com menos de 1500 gramas e as crianças entre 1500 gramas e 2000 gramas que tenham outros fatores de risco como oxigênio terapia prolongada sepse transfusão sanguínea parto gemelar a doença da membranilina uso de aminofilinas antibióticos terapia ultravioleta e principalmente o fator de risco com maior risco relativo para desenvolvimento de retinopatia da prematuridade é a hemorragia intraventricular diagnosticada na ultrassonografia transpontanela o exame então ele deve ser o mapeamento de retina para isso a gente faz a dilatação da pupila com polírios diluídos a tropigamida ela tem risco de paralisar gastrointestinal a fenilifrina ela pode dar taquicardia e descompensação hemodinâmica em seguida a gente usa a anestesia tópica e porque a gente regularmente usa blefarostato e depressora escleral para a gente ver a periferia com o oftalmoscópio binocular indireto o primeiro exame ele deve ser feito ou na com 31 semanas de idade gestacional corrigida ou a partir da quarta a sexta semana de vida o que vier depois então a gente pode aguardar até 31 semanas de idade gestacional corrigida para fazer o exame das crianças que tenham nascido com extremos prematuros é um exame que tem risco para a criança então ela pode fazer apneia até nas horas seguintes aos exames então a gente vai fazer geralmente no ambiente adequado na UTI neonatal para poder ter essa monitorização e esse suporte adequado então como essas são imagens obtidas como a gente estava discutindo antes da aula com o retinógrafo da Felcon ou AIR em que a gente vai então poder avaliar os estágios da doença então esse estágio 1 a doença inicial é quando tem uma linha de demarcação entre a retina vascular aqui e a retina vascular periférica aqui um outro exemplo de estágio 1 uma retina vascular periférica bem extensa que é comum nesses casos em que vai surgir a doença o estágio 2 é quando essa linha de demarcação então ela já está mais elevada já está mais larga e mais alta que então é o estágio caracterizado pela crista e quando surge uma proliferação fibrovascular sobre a crista então é o estágio 3 aqui um outro exemplo de estágio 3 que se não for diagnosticado precocemente ele vai aumentando tanto de largura vai aumentando a proliferação vascular que é o que em último estágio leva ao descolamento de retina aqui imagens obtidas durante o tratamento com fotocoagulação a laser a gente vê inclusive então aqui as marcas de uma fotocoagulação sendo iniciada essa doença a gente vai determinar em que localização ela está são 3 zonas a zona 1 tem centro no disco óptico e raio de 2 vezes a distância entre o disco óptico e a fovea a zona 2 é um círculo que tangencia a periferia nasal da retina e que então deixa um crescente temporal periférico que é a zona 3 além disso a gente vai precisar caracterizar o aspecto desses vasos em torno do disco óptico ao fundo do olho que se eles estiverem em mais de 2 quadrantes tortuosos engurgitados isso caracteriza a doença plus os estágios os estágios seguintes que eu vou falar brevemente que não são muito objetivo dessa apresentação para a residência são o estágio 4 o estágio 4 o descolamento de retina parcial e o estágio 5 o descolamento de retina total a classificação é importante ela ser conhecida porque ela determina a indicação de tratamento então pelo ETEROP a gente precisa saber que a gente precisa tratar uma doença em qualquer estágio em zona 1 quando associada a doença plus a doença em estágio 3 em zona 1 mesmo sem doença plus e a doença em estágio 2 ou 3 em zona 2 quando estiver associada a doença plus e o tratamento ele vai ser obtido através da redução do VGF intravítrio seja por ablação da retina periférica como demonstrado aqui então logo após o laser essa é uma imagem da oftalmoscopia binocular indireta então aqui é um capacete com câmera mostrando as marcas de laser adequadas que são então marcas contíguas uma ao lado da outra de uma marca intensa creamy white então branca para em seguida a gente conseguir a ablação desse tecido ou a opção do tratamento farmacológico que então é a injeção intravítria dos anti-VGF que a gente faz sob a técnica convencional de asepsia pode ser feita com anestesia geral ou então com anestesia tópica e segurando a criança e a diferença é que então a injeção é feita um milímetro e meio do limbo e com a agulha bem verticalizada que o cristalino da criança ele é mais espesso então para evitar risco de toque cristalino a injeção é bem verticalizada na direção do disco óptico a discussão entre a prioridade para o tratamento farmacológico ou tratamento com fotocoagulação ela é motivo de mais tensa discussão que começou muito quando os estudos iniciais sugeriram que para uma doença mais posterior em zona 1 o anti-VGF no caso aqui utilizado o Bevacizumab ele poderia ter um benefício superior a fotocoagulação em termos de desfecho até anatômico em termos da recorrência da neovascularização ao longo do tempo e se comparando com resultados obtidos por fotocoagulação de outros grupos a gente observa que a gente não pode entender o anti-VGF como sendo superior ao laser no caso do bit-hop a taxa de falência do laser foi muito alta se a gente comparar com outros grupos e com a realidade que a gente tem nos nossos centros no Brasil a fotocoagulação ela é pelo menos tão efetiva quanto a injeção do anti-VGF para o tratamento da roupa e o risco que foi visto ao longo do acompanhamento a longo prazo dessas crianças é que só com a monoterapia com o anti-VGF sem a fotocoagulação ao longo dos anos seguintes ao tratamento ocorria casos de reativação muitas vezes extremamente tardias num período que muitas vezes a criança não estava mais sendo acompanhada junto a isso também desfechos tardios evidenciavam que especificamente se utilizando bevacizumab você tinha um risco de atraso do neurodesenvolvimento e como essas crianças elas são prematuras elas já têm vários riscos em relação a atraso do desenvolvimento se acreditava que o bevacizumab que a injeção intravitra seria irrelevante mas estudos mostram que a injeção intravitra é um fator de risco isolado para essa complicação neurológica De mais recente a gente teve a introdução do bevacizumab através do estudo Rainbow que obteve então a aprovação em bula para esse tratamento farmacológico da Rope e o racional a gente não tem tanto estudo de longo prazo em relação com o bevacizumab que é usado já há mais de 10 anos mas o racional é que como o bevacizumab tem uma meia-vida maior o bevacizumab eventualmente ele vai com sua meia-vida menor gerar um menor risco sistêmico então ele tem um achalte tanto ocular quanto sistêmico mais rápido então provavelmente ele vai permitir que o tempo de ação da medicação e risco do anti-VGF para a supressão do desenvolvimento neurológico também existe uma preocupação em relação ao desenvolvimento pulmonar o risco de displasia bronquopulmonar ele possivelmente seja menor com o ranibizumab e realmente a gente através dos estudos por enquanto que a gente tem são as medidas sistêmicas do VGF as mensurações sistêmicas do VGF que é o que se correlaciona ao risco dos efeitos colaterais sistêmicos então enquanto com o bevacizumab logo no primeiro dia após as injeções e que se perpetua durante semanas você tem uma redução dos níveis séricos de VGF os resultados tanto com a injeção do ranibizumab na dose de 0,2mg como 0,1mg num comparativo com o laser não tem a redução supressão do VGF sistêmico o que a gente entende que é uma forma de a gente conciliar os benefícios do anti-VGF e com a segurança a longo prazo da fotocoagulação é a combinação dos dois tratamentos como eu vou demonstrar que a gente conduz no caso que eu vou descrever para vocês então no laser convencional a gente faria um laser extremamente posterior eventualmente ameaçando a região macular quando uma doença que invade a zona 1 quando a gente poupa a zona 1 eventualmente a gente tem o risco de deixar alguma retina vascular e que pode gerar proliferação nos anos seguintes e então o laser postergado a gente faz a aplicação do anti-VGF no momento crítico que tem a vantagem de eventualmente inclusive ser mais acessível não depender de anestesia geral então a gente pode levar a ampola e toda a técnica de aplicação para o leito do paciente e fazer a aplicação à beira do leito e a partir daí a gente inicia um acompanhamento como a gente estava fazendo até o diagnóstico da roupa limiar com indicação de tratamento e quando ocorre o término do crescimento vascular a gente faz a fotocoagulação esse término do crescimento vascular ele pode ser determinado quando não tem mais um crescimento de vasos por duas semanas que é justamente o intervalo que a gente faz dos exames cada duas semanas ou quando começa o surgimento de uma nova linha de demarcação isso geralmente vai acontecer em torno de oito a doze semanas da injeção do anti-VGF então por exemplo nesse caso que eu vou demonstrar a gente com um bebê de seis semanas de vida aqui do Rio de Janeiro que tinha nascido com peso de 1.155 gramas com idade gestacional de 30 semanas um bebê grave que tinha sofrido síndrome do desconforto respiratório neonatal tinha ficado em suporte ventilatório com ventilação não invasiva e com CEPAP tinha sofrido hemorragia intraventricular e sepse depois de exames iniciais evidenciando apenas uma retina vascular periférica essa criança ela rapidamente evolui para uma neovascularização plana uma penugem aqui de neovascularização na transição entre a retina vascular e a vascular dentro de uma região que ela praticamente não passa pelo estágio 1 e pelo estágio 2 então na transição antes de formar uma linha de demarcação ou de formar uma crista aparece essa neovascularização na interface entre a retina vascular e a vascular numa região extremamente posterior em zona 1 então a gente vê aqui a distância da mácula então uma região muito próxima da mácula se a gente considerar a fotocoagulação como tratamento primário nesses casos o risco de um laser muito próximo da mácula que poderia potencialmente limitar o campo visual na vida adulta e uma doença extremamente bilateral extremamente simétrica em que no outro olho a gente também nota essa penugem de neovascularização associada então a uma tortosidade de um ajustamento venoso no polo posterior e isso caracteriza então uma doença em estágio 3 em zona 1 com doença plus que é uma indicação absoluta de tratamento eventualmente nesse caso se a gente entender que isso aqui não é um plus isso às vezes é controverso entender como pré-plus a gente vai lembrar que pelo Eterope a doença em estágio 3 em zona 1 ela deve ser tratada mesmo sem doença plus e o tratamento então nesse caso é a aplicação do Hanibizumab na dose 0,2 miligramas então que é a dose que foi aprovada em bula sob anestesia tópica então à beira do leito na próprio leito da UTI esse é um volume de 0,02 ml na técnica de aplicação a gente tem que usar a seringa adequada para conseguir oferecer com uma reprodutibilidade esse volume de medicação a 1,5 milímetros do limbo e em seguida um laser postergado por exemplo nesse caso a gente vai ver que a criança conseguiu fazer o laser mais de 2 a 3 meses depois da questão de referenciamento para o centro que tinha a disponibilidade de fotocoagulação ela demorou 2 a 3 meses para ter acesso ao laser então o laser com anestesia geral a gente faz o laser sobre a fotomoscopia binocular indireta então o caso de laser de diodo e aí a gente tem um follow-up tardinho então a criança agora está com 8 meses ela tem uma visão normal para a idade mas visão de fixar e seguir tem uma miopia baixa até para o grau de retinopartida prematuridade o risco inclusive da fotocoagulação que inclusive a gente não faz mais crioterapia que era o tratamento no passado justamente por causa da evolução para graus muito altos de miopia a gente tinha casos com muita frequência de mais de 10 graus de miopia a gente vê aqui que o anti-VGF permitiu o crescimento vascular até a periferia retiniana sobrou apenas uma área periférica de retina vascular que a gente então oferece essa segurança para evitar as recidivas tardias com essa fotocoagulação postergada o outro olho a gente consegue então perceber exatamente esse mesmo crescimento vascular que o anti-VGF permitiu em segurança e aqui também são imagens obtidas com o retinógrafo da Felcom a gente consegue obter precisar chegar bem na periferia para conseguir registrar essa fotocoagulação que no caso é uma fotocoagulação em toda a retina periférica então em toda zona 3 periférica um laser 360 graus nessa região de retina vascular então uma outra área nossa de interesse e que eventualmente pode ser discussão para um outro momento é que a gente ainda apesar de um tratamento adequado 5% dos pacientes eles evoluem com descolamento de retina é extremamente mais comum quando existe alguma limitação no acesso algum retardo no diagnóstico ou no tratamento mas eventualmente a gente consegue a gente evidencia esse caso até em pacientes que foram bem acompanhados e hoje em dia a gente consegue oferecer uma expectativa de reversibilidade para esse descolamento de retina que originalmente tinha um diagnóstico tinha um prognóstico muito limitado através de técnicas modernas de vitrectomia esses exemplos aqui do paciente eles o objetivo é ilustrar exatamente no que consiste a técnica de vitrectomia para a retinopatia da prematuridade o importante é o conhecimento da anatomia do descolamento de retina sabendo que a gente tem lamelas de vítreo lamelas de fibrose que vão da crista daquela interseção entre a retina vascular e a vascular e algumas regiões do olho então uma para a parede externa do olho outras para o cristalino outras de crista a crista atravessando o olho e trações da crista para o nervo óptico quando a gente entende essa anatomia e consegue visualizar durante a vitrectomia a gente consegue fazer a secção dessas trações então aqui a gente evidenciando a tração entre a crista que está aqui embaixo elevada a retina aqui embaixo com o descolamento e uma crista voltada anteriormente aqui para o cristalino a gente com o vitreófago com técnicas adequadas de iluminação consegue identificar essas lamelas e fazer a secção imediatamente à medida que a gente vai fazendo a secção a gente observa que esse descolamento de retina ele vai descendo e ao final da cirurgia é uma cirurgia então objetivamente voltada para isso não tem laser não tem drenagem não tem tamponante com a resolução dessas trações nas semanas seguintes a gente obtém a reaplicação da retina associada ao anatômico nesses casos brevemente era isso que eu preparei para a gente poder então discutir muito bem Flávio excelente cara acho que deu para pegar bastante coisa eu tenho umas dúvidas várias mas com que frequência você repete a injeção nesses casos de que tem indicação já de fazer a injeção primeiro só para deixar mais claro sempre que você vai indicar um laser você tem a opção de fazer a injeção se é isso com que frequência você repete isso enfim quais são os critérios que você usa para tomar a decisão de fazer mais de uma injeção se for o caso como é que é isso explica para a gente por favor perfeito agora a gente entende que tem uma semelhança equivalência em relação ao resultado dos dois tratamentos como alguns estudos inicialmente sugeriam uma superioridade do anti-VGF com uma doença mais posterior a gente tende a fazer mais anti-VGF a partir do momento que a gente entende que a doença é muito posterior e que existe risco da fotocoagulação ser muito extensa e eventualmente comprometer alguma coisa do campo visual e se então for optado pelo anti-VGF principalmente nessas situações ou muitas vezes por questões de ordem da criança pelo risco da anestesia geral pela disponibilidade do acesso naquela circunstância que a criança se encontra o Rainbow ele compreende uma possibilidade de uma segunda injeção e apenas mais uma segunda injeção mas no meu entendimento a partir do momento que a primeira injeção teve sucesso é o tempo para você preparar a criança para uma anestesia geral referenciar ela para um centro em que nessa próxima vez ela vai poder ser submetida a fotocoagulação e a partir daí então poder ter um resultado definitivo e ter uma expectativa de alta desse acompanhamento ao contrário de uma segunda injeção nesse caso que iria demandar um acompanhamento contínuo por causa desse risco de recidivas tardias Aquele caso que você mostrou a injeção pelo que eu entendi que tinha aquela penugem de neovaso ela melhorou o prognóstico de fazer ou seja você fez laser em uma área menor não é isso? Perfeito você acha que existe possibilidade futura de repente a injeção eu não sei qual é a segurança disso de uma forma mais precoce de repente diminuir a indicação de laser ou de casos mais graves assim de se fazer mais precoce do que do que se faz hoje? A limitação depois de um boom que teve de anti-VGF talvez logo depois de 2011 do beat-hop a preocupação agora é em relação aos riscos sistêmicos do anti-VGF então medidas para essa primeiro é limitar o uso do anti-VGF então usar realmente de uma forma criteriosa e eventualmente fazer sempre a fotocoagulação em seguida não ficar repetindo o anti-VGF e estudos por exemplo são feitos no sentido de escalonamento de dose então para o anti-VGF para o bevacizumab já se evidenciou que um oitavo da dose original do bevacizumab é suficiente para alcançar a mesma eficácia em relação à dose inicial do beat-hop que já era metade da dose do adulto então metade da dose do adulto era a dose original um oitavo da dose original para a hop alcança um efeito suficiente e em seguida essa mudança então um dos pontos por exemplo de limitação do Hanibizumab seria um tempo de meia-vida mais curto que poderia impactar numa necessidade de retratamento de uma eficácia menor teria haver esse risco e não a gente entende que uma medicação mais curta com menos absorção sistêmica ela é suficiente para conter a doença naquele momento e o que vai resolver a longo prazo depois vai ser a fotocoagulação interessante muito bem já que tem alguma pergunta alguém quer eu queria tirar uma dúvida sabe recentemente a Giovana pegou um caso de uma retinopatia da prematuridade com manifestação tardia no adulto é uma moça de 16 17 anos ela tinha um quadro bilateral não era assimétrico era assimétrico e a gente está fazendo injeção de anti-VGVF e fazendo houve uma absorção da da exudação porque faz como se fosse uma exudação mas tem uma resposta razoável com a com o anti-VGVF mas o laser a gente não consegue fazer muito bem o laser você tem experiência nesses casos? É acho que uma realidade que a gente já está incorporando na nossa rotina é quando a gente observa doenças vasculares periféricas em jovens em adolescentes seja por manifestação por exemplo coach-like seja por manifestações parecidas com retinopatia falciforme ou mesmo alterações parecidas com vitriorretinopatias periféricas degenerativas a gente sempre incluir a pergunta sobre a hipótese da prematuridade no nosso questionário porque realmente as manifestações tardias são muito diversas e acho que vão realmente se tornar cada vez mais frequentes essas manifestações exudativas primeiro que é interessante que a gente diferencia porque o fundo de olho de uma sequela da retinopatia da prematuridade ela vai sempre ter aquele aspecto daqueles vasos mais estreitados retificados na direção da periferia que por exemplo vai diferir de uma outra etiologia para aquela exudação mas de qualquer forma são casos raros então eu entenderia que uma dificuldade de conseguir reabsorver com fotocoagulação vai demandar mais injeções de anti-VGF que no caso não vai ter mais nenhum risco de você aplicar quantos anti-VGF sejam necessários até conseguir secar ao ponto de fazer fotocoagulação lembrando por exemplo que nesses casos também o risco de crioterapia acho que realmente crioterapia deve ser abandonada acho que a gente pode insistir no tratamento farmacológico até conseguir secar o suficiente para fazer fotocoagulação você não indicaria uma vitrectomia nesse caso para eu acho assim um processo muito inflamatório muito exacerbado não sei mas indicaria poderia indicar uma vitrectomia para você poder fazer um endolaser um laser mais eficaz você acha você acha que isso é possível é operar óleos com sequela de roup tem um conceito seguinte eles tem por exemplo um risco até de tises exato óleos com sequela de roup tem uma resposta em relação às vezes uma simples cirurgia de catarata exato num paciente com sequela de roup uma alta miopia pode pode descompensar alguma produção ali de acosa então acho que eu acho que demandaria se acho que teria que ter uma base de fisiopatologia muito muito forte ali da da tração para a gente considerar que resolver com vitrectomia né você associaria a corticoide você acha que valeria a pena olha para exudação de uma forma geral né entenderia essa manifestação como se fosse um cortes like e aí eu acho que aplicaria a experiência do cortes né com corticoide pelo menos subtenoniano né a indicação do intravitro também já mais complexa porque vai invariavelmente levar a catarata né mas acho que subtenoniano é uma combinação ali farmacológica pode ser superior a qualquer monoterapia sim tá bom obrigada tá parecido com o que eu tô fazendo tô mais tranquila hoje por uma eu acho eu acho que esses casos são os mais comuns como eu acho que de qualquer forma esses casos vão ser cada vez mais comuns a gente vai adquirindo vai adquirir experiência com o tempo é é verdade né eu eu nesses 30 anos de oftalmologia não sei eu nunca vi nada assim nunca nunca tinha visto porque é exatamente os diagnósticos diferenciais que você falou só que na história dela ela tem uma história de prematuridade importante acho que ela nasceu com 31 semanas alguma coisa assim e realmente tem essas alterações vasculares enfim mas eu realmente me surpreendeu era um diagnóstico assim que foi foi surpreendente pra mim muito bem mais alguma pergunta de alguém deixa eu ver se tem alguém no chat aqui acho que todo mundo aprendeu tudo Flávio muito obrigado aí mais uma vez cara é quem quiser o contato do Flávio pra indicar algum paciente só mandar uma mensagem aí que a gente a gente passa o contato dele aí a referência pra gente aí em Roupes tanto nos servidores no Pedro Ernesto enfim é é bom a gente poder contar com os conhecimentos do Flávio aí desses casos aí que a gente não faz é sem dúvida eu acho que essa oportunidade de vocês incluírem sempre esse assunto nessa grade da retina acho que vai permitir essa capilaridade desse conhecimento pra que cada vez mais não fique nenhuma maternidade próxima da gente que a gente conheça sem que passe alguma criança sem ter esse screening que é fundamental e por exemplo é em princípio o tratamento oftalmológico em termos de custo-benefício mais relevante na na oftalmologia né em termos de anos de vida né em termos de qualidade de vida de visão em relação ao custo do do de de screening e tratamento maravilha Flávio obrigado vou encerrar aqui então lembrando a todos que essa aula vai estar disponibilizada no nosso canal aí da retina sepoa todos residentes todos enfim todo mundo é super bem-vindo a visitar essa página nossa que a gente está fazendo aí com essas nossas aulas ano que vem obrigada Flávio obrigada quem sabe o Flávio volta com mais algum tema esse ano aí conte comigo beleza um abraço meu querido tchau gente boa noite boa noite